RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito de direção e sentido. E você sabia que direção é diferente de sentido? Pois é, muitas vezes no nosso dia a dia, nós utilizamos estas palavras com o mesmo significado, mas elas são diferentes. Vamos entender a diferença agora? Imagine que você esteja aqui. Então, aqui está você. Qual é a direção das bolinhas azul e rosa? Ou seja, a direção nada mais é do que uma linha imaginária que liga duas coisas. Então, esta aqui é a direção que você está. Ou seja, quando eu peço para você andar na direção das bolinhas azul e rosa, eu quero que você ande sobre esta linha imaginária aqui. Então, quando eu estou te dando uma direção, eu estou te dando uma linha na qual você pode andar. E o importante é que toda direção tem dois sentidos. No caso, esta direção aqui tem um sentido para a bolinha rosa e o sentido para a bolinha azul. Mas você quer ver que a direção e o sentido podem mudar? Imagine que agora você esteja aqui, entre a bolinha azul e a bolinha roxa. Se eu te pedir para caminhar entre a bolinha azul e a bolinha roxa, você vai caminhar nessa direção aqui. Ou seja, nessa linha imaginária aqui. Agora, o sentido que você pode ir é ir de encontro à bolinha roxa ou então ir de encontro à bolinha azul. ou seja, a direção mudou e o sentido também. Então, se nós pensarmos na direção, nós temos a direção horizontal, que é essa aqui, e temos a direção vertical, que é essa direção aqui. e deixe-me colocar isso aqui ao lado. Então, quando você tiver uma linha assim, você tem a direção horizontal. E quando você tem uma linha assim, você tem a direção vertical. E na direção horizontal, você pode ir para a direita, que é esse sentido aqui, e aqui à esquerda, que é esse sentido aqui. Aqui à esquerda, e aqui à direita. Já na direção vertical, quando nós apontamos nesse sentido, nós estamos indo para cima. E quando apontamos nesse sentido, estamos indo para baixo. Então, aqui, cima e aqui baixo. Uma outra forma de ver isso é você imaginar aqui uma pista. E nessa pista, você só pode andar nessa direção. E quando nós andamos nessa pista, nós podemos ir para a direita ou então para a esquerda. Ou seja, uma direção e dois sentidos. E por isso é importante você saber que direção é diferente de sentido. Então, eu espero que você tenha entendido a diferença entre direção e sentido. até a próxima aula, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí